Implorar 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 Mesmo assim E às vezes não sou atendido Eu amei e não venci Fui um louco, hoje estou arrependido Implorar só a Deus Mesmo assim, às vezes não sou atendido Eu amei e não venci Fui um louco, hoje estou arrependido Hoje vivo tão sozinho relembrando meu passado Não tenho o menor carinho, tudo na vida acabado Fui um louco, eu pensei, implorei tua beleza Pelo teu amor fiquei contemplando a natureza